Olá povo bonito, tô com o cabelo preso porque na verdade eu ia para o parquinho mas a gente decidiu ir no mercado, a Bruna acabou de me ligar que ele tá saindo mais cedo hoje gente, hoje aqui, né, peraí, bem-vindos ao vídeo, tá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá não esqueça de se inscrever, clicar no gostei e tudo mais mas agora eu tô, tô, como é, ligada no 220, então já vou falando, metralhando vocês de informação olha como que a lista é linda, a gente ia para o parquinho, tá aqui toda vestidinha só que Bruna ligou falando, quer fazer as compras de mercado logo hoje? eu falei, quero, vou lá pegar minha máscara agora, já tá com tudo aqui, deixa aí que isso aí tá tudo molhado aí a gente vai fazer as compras de mercado, gente, porque eu ia no parquinho hoje pela terceira vez porque aqui tá muito calor no Rio, a sensação térmica deve estar de uns 32, 33 graus que tá escrito no aplicativo, mas diz que a temperatura tá 28, mas tá muito, muito, muito abafada, muito calor meu bruto tá gordo aqui, sentado na porta, né filha, ele ama sentar, o lugar preferido da casa é naquela portinha ali eu acho que é o lugar mais fresquinho então agora roda a vinheta, depois de mil anos e bora fazer compra 3 dias depois gente, pra começar minhas primeiras compras de Black Friday, como todo atalho aberto quero dizer que fiz a louca, comprei 300 reais na loja da Melissa ai, comprei 300 reais em Melissa na verdade não é tudo pra Alice, algumas são pra presentear, porque eu já vou aproveitar pra pedir pra dar no Natal, né pra algumas crianças, são só de Melissa aí, então são 3 pra Alice e 3 pra presentear então quando chegar no dia eu vou mostrar pra vocês, depois pra vocês verem que eu não mostrar a coleção dela de Melissa e ver que eu não fiz a louca, né só comprei pra ela, mas se bem que eu vou estar de comprar mais, porque só que não tinha o número dela se tivesse mais, eu tinha parcelado, eu tinha comprado mais porque o tamanho dela 25 é muito complicado de achar então as minhas primeiras compras, número 1 Black Friday Jack foram as compras da Melissa mas aí vocês só vão ver quando chegar, porque foi online se eu comprar mais alguma coisa online, eu falo pra vocês comprei também aquelas roupinhas, né, que eu mostrei pra vocês e hoje mais tarde nós vamos no shopping não queria aglomerar, mas eu preciso muito ir atrás de um fone de ouvido que meu fone quebrou e eu não consegui editar vídeo sem fone editei agora sem fone mas é horrível, porque às vezes de manhã cedo a Alice tá dormindo e eu quero editar e não posso por causa do barulho que é isso aí? ah, ela desenhou um gatinho, olha gente ela desenha e depois bota ele pra dançar, né sim ficou bonito, hein e ela ainda segue de pijama e eu vou fazer comida agora pra poder dar tempo de a tarde a gente conseguir ir lá na Black Friday porque eu ainda preciso preciso varrer a casa dar uma ajeitada assim na casa antes de ir só varrer a casa, na verdade, pra passar pano antes de ir, vou dar o almoço da Alice eu creio que eu devo ir vou dar um tempinho também depois do almoço pra não ir direto, mas também não vou muito tarde porque eu não quero ir na hora da aglomeração eu quero ir antes e outra coisa eu não estou grávida, tá? só pra avisar, mas tem que procurar umas roupinhas inclusive eu quero comprar um maior porque a gente quer muito nas férias do Bruno que é semana que vem ir pra praia então quando vocês viverem na praia gordinha, barrigudinha não perguntem se eu estou grávida porque eu não estou eu só estou gordinha mesmo, tá gente? no vídeo do quartinho do Tudo Alice me perguntaram várias pessoas por direct eu estava grávida porque eu estava barrigudinha inclusive minha mãe e minha irmã estavam crendo que eu ia lá dar notícia pra elas entendeu? até elas estavam me achando eu falei não, gente não estou quando eu estiver eu vou avisar o meu erro foi deixar aquele vídeo falando que eu queria engravidar porque gera expectativa em vocês e em mim também, né? então não estou e quando eu estiver pode deixar que eu não vou esperar 12 semanas ou 6 semanas ou 20 semanas pra avisar assim que eu descobrir e fizer todos os exames fizer o exame de sangue pra confirmar que a gente descobre no teste do farmácio quando eu fizer o exame de sangue pra confirmar e uma outra me dizendo que tá tudo bem com o bebê aí eu já aviso com vocês coisa assim de tipo 5 semanas 6 semanas tá bom? assim que eu descobrir mesmo eu já vou avisando que essa gravidez a gente já vai começar a contar desde cedo já pra vocês participarem junto comigo tá bom? então não não estou grávida tá? fica aqui o aviso quero continuo tentando mas está nas mãos de Deus tá bom? então não precisa ficar perguntando se eu tô grávida tá? meu corpo e minha autoestima que tá lá embaixo agradece tá joia? mas não tô brigando também com quem perguntou não porque eu sei que não perguntou por mal tá bom, gente? eu só tô falando porque as pessoas estão me vendo, né? com a barriguinha mas é engraçado porque tem vídeos tá enorme já aqui eu falando, né? mas tem vídeos que tipo olha aqui, ó esse daqui de agora olhando assim não parece tanto tem vídeos que eu tô com a barriga assim aí parece que tá enorme se eu estufar é por questão de posição de coluna e de também pós-almoço, né? aquele vídeo do tudo com a tigela e se eu tinha acabado de almoçar então, né? é isso fui fazer minha comida alguns momentos depois gente, olha o que nós estamos comendo de sobremesa vem cá a gente com ele na varanda manga humm que delícia manguita, gente amo é a minha preferida humm cadê você comendo a manguita? vamos comendo na varanda vem senão pinga a casa inteira eu acabei de varrer a casa mostra aqui pro pessoal você comendo a manguinha manguinha humm humm eu fiz um buraquinho humm, que delícia hoje é o aniversário do meu pai aí, como eles estão à distância a gente tá ali em ligação de vídeo eles vão cantar parabéns lá e nós vamos cantar parabéns aqui juntos entendeu? botei aqui um resto de panetone vou ligar uma vela pra Alice soprar a vela olha aqui e vamos cantar parabéns pera aí que eu acendei a vela ih, pera aí pera aí que eu coisei a vela aqui tá meio esquisita essa vela oi, dá oi aqui ó oi 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 eles vão cantar parabéns lá a gente vai cantar aqui então vamos lá olha lá o bolo vou botar aqui na frente hein galera vai, estamos preparados vai, estamos preparados vai, vamos lá vai, vamos lá dá pra você nessa data querida muita felicidade muito dano e bem-vinda vai, vem pra você é hora, é hora, é hora é, sim bom, 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 bom uh, um vai aê aê vou lá só pra aqui também, vai um, dois, três e ê ê vou, vou cortando o bolo nós vamos cortar um pedaço aqui e você finge que mandou pra cá hein passou, nós tomamos banho nos arrumamos e agora estamos aqui ó na frente do espelho nós hoje a gente me arrumou porque a gente vai no shopping eu não quero não 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 ai, ontem a bagunça ali atrás a gente tava arrumando roupas e eu vou com esta daqui hoje e a Alice vai de que? mostra seu vestido é uma linda tem florzinha que tem florzinha aqui então tá vamos? não hoje gente hoje é o aniversário do pai da minha mãe e que é o? vovô Zé e também a gente canta parabéns e fingiu que ele me deu o bom de de pra gente na verdade o paletório a gente fingiu que é o bom nosso depois nosso boletinho que tem de casa do vovô Zé que tem as carinhas né mas também faz isso aqui a cara desliga né uma hora depois cortador lindo cortador de pizza dois panos de prata só não tem nada interessante barato aqui mesma coisa de todos os dias esse parou ali do nada e vai tirar foto dela faz a pose tá linda hein ó o shopping tá até cheio tá show show pronto tá bonita pode vir olha não tem muita promoção não mas tem alguma 54 com 34 não tem nada de interessante aqui né essa daqui deve ter promoção as lojas que tem umas pessoas na frente aqui do meu lado que eu fico com vergonha de filmar no meio do shopping lotado aí eu faço com o Bruno aqui do meu lado vai fingir que a gente tá conversando entendeu aí não tem nada de promoção deixa aí galera ah ela tá mostrando o que eu comprei aqui porque eu acho que eu comprei no meu amigão não vai manter ele na central olha aqui ó tá gente na porta como tem gente cheia assim na porta a gente acha que tem promoção o bubequinho tá cheio e o pônei também vamos ver o restante aqui na central tá dizendo que tem promoção ó ó segunda comitada toda loja finge que está com 30% off a gente acha eu acho lindo as bolsas daqui a criança ali não para a lista que é decoração de Natal aqui tá bonitinho aqui nesse pedaço não tem mesmo nada interessante a gente trouxe a lista aqui para o parquinho muito legal esse parquinho olha que legal aqui ela aqui ó ela subiu ali desceu aqui água de cortesia ela tá até perdida com tanta coisa pra fazer Alice olha que tem piscina de bolinha acho que a piscina de bolinha não tá podendo usar não ela tá perdida então eu vou te decoração muito legal só há minha vida também eu vou te dar muito legal todos os acompanharem e eu vou te dar quando você tem eu vou te dar tá lindo essa pôze gente é a nossa espécie espécie O que é essa pose, amor? Tirando foto que eu diria lá. Que pose é essa daí que você inventou, gente? É Caio do sapo triste. Ah, a senhora... Por favor, não sentar. A gente fez o que? Sentou. Todo mundo está feito o que? Sentado. Mas está todo mundo à distância. Mas é porque não tem banco. A gente está esperando... Tirar o nariz. A gente está esperando o Bruno pegar o carro, porque ele deixou o carro na rua, lá do outro lado. Aí ele foi lá pegar o carro e ele vai pegar a gente aqui na frente, para a gente não ter que ir andando lá até onde ele estacionou. Em resumo, eu só comprei aquelas coisas do Amigão, como eu disse para vocês. E... só. E aí ele se brincou no negócio ali do quintal do Nicolau. E agora estamos indo, porque eu queria o fone. Os fones estão todos... São Xing Ling, né? Uma marca assim conhecida. E... caro, tudo acima de 200 reais. Eu achei na internet um da Philips, por 129 reais. Só que a minha dúvida é o seguinte. Philips, ele é wireless. Porque lá está dizendo que é, mas eu não sei se o meu computador vai pegar. Eu estou com medo de não ser. E pagar caro, né? Então eu acho que amanhã eu vou no terreirão. Tentar ver se eu acho, né? Algum fone bom, de uma marca boa. E se eu não achar, eu comprei isso online. Eu estou esperando que ainda tenha promoção. Mas eu acho que a promoção vai no final de semana todo, né? Então eu cheguei em casa e vou mostrar para o Bruno esse poste aí da Philips. Para ele ver o que ele acha que tem. Gente, olha isso. Eu estou deitada, ué. Que situação, hein? Baixou a máscara. Porque... Deixa eu ver se eu mostro para mim. Ah, não está na mochila aqui. O Bruno já levou para o carro. Eu trouxe outra máscara para o Bruno. Porque ele estava trabalhando com essa branca. Eu trouxe uma preta. Porque não dava ficar com a mesma do trabalho, né? Tem que trocar a máscara. E a Alice, essa também já é a segunda máscara dela. Porque eu não sei o que a Alice faz. As crianças aí fazem isso. Ela baba a máscara todinha aqui. E a máscara fica encharcada nesse pedaço aqui da boca. Eu não sei o que ela arrumou. Não sei. Por que você ama que essa máscara fica toda molhada? Porque eu não baba. Só quem baba é a minha boquinha. Ah, tá bom. Tirar a mão da boca. Tirar a mão da rua. Não é a mão da boca. Não está suja? Mas está limpa de álcool, Bel. Está limpa de álcool, mas não é 100% seguro o álcool. E tenta direito. Não vai acabar encostando a mão no chão. Fica aqui do meu lado. O álcool gel é muito forte com o coronavírus. O álcool gel é muito forte com o coronavírus? Sim. Mas não é 100% seguro. Aí eu mandei ela baixar porque ela estava no... Mas ela estava no monte de carocinho aqui na boca. Não causa que a máscara fica molhada na boca, entendeu? Vai lá com o chiquinho. Vai lá com o patão. É com o garginho. É com a água. 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 Então, bom dia. Boa tarde. Boa noite aí. E que vocês tenham uma semana, um dia abençoado. E espero que vocês tenham gostado de assistir mais um videozinho. Mais um vloguinho. Mais um dia aí na nossa rotina, na nossa vida. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo video. Tchau.